Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para mais dicas de Marvel e Future Fight. Bom galera, mais um vídeo hoje no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre a sequência da Morgana. Esse personagem aí que nos últimos vídeos meus aí, eu coloquei os top 3 charfe do jogo e ela é um deles. Então antes aí, eu vou falar para vocês darem uma passada nos canais parceiros de Marvel e Future Fight. Estão na descrição do vídeo, todos com um conteúdo muito bom sobre o jogo. E eu vou falar também que vai estar na descrição do vídeo, o vídeo do Celton Paranoia fazendo mais de 600 mil na BA com ela. É o objetivo desse vídeo aqui, o meu, é ser mais didático, explicar como fazer a sequência para você utilizar a Morgana. O vídeo dele é mais uma pontuação mais alta. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que está a minha Morgana. Então vamos começar, vou mostrar primeiro para vocês a Morgana. Ela está bem no início ainda de Upata, tem bastante coisa para melhorar. Então a pontuação que eu vou fazer nesse vídeo ainda pode ser aumentada bastante. Olha os detalhes, ela está no máximo de recarga e no máximo de menor defesa. Quase fechando velocidade de ataque, um dano crítico alto, mas pouquíssimo chance de crítico. Sem nenhum Uru ainda, as habilidades todas no nível 6, o personagem T2, está com sobrecarga, mas ainda está com uns 5 estrelas ainda, alguns, 2. E o Obelisco de ignora a defesa com dano crítico e Proc de 120, o Proc está baixo, mas o Obelisco é bem bom, bem útil. Então vamos lá. Então vamos lá. A Bia usa a Morgana, ela de... Aquela liderança de 5% e a Encanto aqui da Sinergia com as duas. Se você tiver a Encanto aí 6 estrelas, é o melhor apoio para a Morgana. Começando a BA, vou explicar para vocês como é que faz a sequência, vocês vão perceber a preocupação com o Proc. Se você tiver com o CTP, a sequência é a mesma, apenas você vai se preocupar em utilizar os 5 segundos do CTP na sequência dada. Então vamos lá, eu já comecei, a sequência é 5, corta 4, fica 4 segundos na 4, aí depois 3, corta 2, e anda até recarregar o 5 e 4. 5, corta 4, espera durante 4 segundos ali, que ela está com o Invencível. Sem problema, ela é um personagem que é muito bom para utilizar nos outros modos do jogo também, porque ela tem bastante coisa, ela tem iFrame, tem Invencível. Tem praticamente tudo o personagem, só não tem um dano tão alto. Se tivesse um dano muito alto, talvez fosse um dos personagens melhores do que os VIPs e tal. Mas quem tiver em dúvida aí se upa a Morgana, pode ir sem medo que é um personagem free que está com... valendo muito a pena. A sequência é basicamente essa, 5, corta 4, espera 4 segundos na 4, 3, corta 2. Quando acabar 2, você anda até recuperar a recarga da 5 e da 4. Para evitar tomar golpe, né, do... da fera. Pode ver que eu fiz a parcial aí de 115 mil. Né, podia ter feito mais ali, eu tomei uma quebra de guarda. Para quem está com um personagem que está sem nenhum Uru, está com um Proc só de 120, fazer mais de 200 mil na BA. Eu acho que vale muito a pena. Talvez se eu tiver com ela topada aí com o Obelisk que eu estou no Thanos, eu faço uma pontuação ali perto de 400... Pode ver que o Proc vai ativando quando faz... Próximo de 400 mil, 450... Certinho é 114, sim. Para mim não vale a pena tirar do Thanos que eu faço mais de 500 mil com ele, né, mas ele também tem uniforme no Mítico, tem tudo mais. Mas para um personagem free, não é nativo T2, está fazendo mais de 200 mil sem esforço, né, sem estar upado, né. Beleza, essa é a sequência. Ó, vocês vão ver que está acabando aí o... A BA, eu já estou... já beiro 200 mil. Novamente, vou fazer uma propaganda aqui do vídeo do Celto Paraná, ele faz mais de 600 mil com essa mesma Morgana aí. Ele está com o CTP, ela toda topada. E é isso, não deixe de colocar o seu like aí no vídeo, se você gostou. Comenta aí qual tipo de vídeo que você quer. E tamo junto. Valeu, até a próxima. Um personagem não.